Oi, tudo bem? Tudo? Hoje você veio fazer uma make com a gente? Venha! Sim! Seja muito bem-vindo ao nosso salão, tá bom? Você já tem ideia de como que essa make não é? Não é? Ok! É, pra que tipo de ocasião? Ah, o aniversário, beleza? Aniversário de quem? Da sua irmã, quantos anos ela tem? Ah, vai fazer 20 aqui. E você não tem nenhuma falta de como é que é mais ou menos o que você quer? Não? E como você é mais ou menos o que? Ah, entendi. Faz tudo de brilho. Vou deixar a sua pele morena. É muito linda. E eu vou fazer o possível pra fazer a melhor maquiagem de todos os aniversários que você já foi. Ok, vou começar pelos olhos, tá? Pra fazer uma maquiagem bem básica. Como você disse que não quer base. Como você não quer base. É, aqui ó. Me diz que cor você quer dessa paleta. O que você quer? O que é que você quer? Vai querer. É... Eu acho que o azul vai... Um azul... Hoje vai dar um... Um tchau muito legal pra você. Um tchau. Um, dois, três. Um... Um... Ok, agora... a gente vai para o rosto o clima esta muito quente aqui mas tarde eu vou colocar agora esse boicinho no final olha ficou linda aqui 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 temos a paleta paleta de sombra de glitter aqui temos a paleta de glitter com mais ou menos se você vai querer para colocar aqui eu acho eu acho que ficaria legal sabe esse azul aqui vai ficar muito lindo sim ou pode ser esse roxinho aqui também acho que ficaria legal mas vamos apostar no azul já que a maquiagem ela é azul mais azul escuro ai a gente pode tacar um pouquinho de glitter roxo também para dar aquela comida azul vamos lá pronto ficou linda eu vou fazer um negócio eu vou fazer um negócio até no pequeno eu vou colocar um pouco desse som embaixo dos seus olhos tá bom? tudo bem? para dar um charme aqui ok agora eu vou usar esse balanjinho você ainda ficou bem rosinha eu amo ele ele é muito lindo aqui aqui no maçã aquela chinelada ok aquela chinelada aquela chinelada ok ok Vamos dar uma pendinha da nossa sobrancelha, você não quer nada da sobrancelha, né? Vamos ver que ela já é linda, né? Eu espero que o pincel deixe aparecendo, que se não tiver tudo bem, né? O cromo aqui. Ok, vamos usar máscara de cílios, aquela coisa bem básica, né? Você não gosta muito de rima, né? Essa é a última camada. Levanta os olhos assim. Isso, ó. Ok. Ninguém baixe um pouco. Tudo bem. Ok, eu tenho aqui esses dois batonques. Qual deles você vai querer? Qual desses dois? Pensa bem. Ok, ótimo, escolher. Alguém? Tim! Alguém! Você tá ativo, hein? Você tá ativo, a garota. Agora vamos finalizar com o bronze. Iluminação de leve. Ai, que linda que você tá. Adorei. Adorei fazer sua maquiagem, você tá divina. Gostou? O pagamento é o seu like. Somente o seu like. Se você quiser se inscrever ainda não é inscrito, se inscreve.